Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática, ao seu dispor para compartilharmos conhecimentos matemáticos. Beleza, e para isso eu trago a correção da prova verde, matemática da Fulvestre, primeira fase para ingresso em 2022, questão número 41, tema função logarítmica, uma questão muito interessante que propõe o seguinte, a quantidade de bactérias em um líquido é diretamente proporcional à medida da turbidez desse líquido. O gráfico mostra, em escala logarítmica, o crescimento da turbidez X de um líquido ao longo do tempo T medido em minutos, isto é, mostra logaritmo de X na base 10 em função de T. Os dados foram coletados de 30 em 30 minutos e uma curva de interpolação foi obtida para inferir valores intermediários. Com base no gráfico, em quantas vezes a população de bactérias aumentou do instante T0 para o instante T1? Então, vamos começar aqui a resolver o problema, lembrando que ele envolve função logarítmica. Eu tenho até uma musiquinha bacana aí para a gente fixar como resolver de forma simples um logaritmo. Primeiro, o tempo T0, o instante T0, nós temos aqui quanto? Olha, 2 vai diminuindo 1,5, cada partezinha dessa 1 décimo, então 1,5, 1,4, 1,3 negativo, porque aqui ainda está nos negativos. Então, o T0 é logaritmo de X na base 10 igual a menos 1,3. Olha aqui, o logaritmo de X na base 10 e deu na altura menos 1,3. E a musiquinha que eu falei com você é essa. É, com o giro resolve-se um logaritmo. A gente pega a base 10 elevado a menos 1,3, precisa ser igual a X. Olha, terminei o giro. E agora é só passar o X para o primeiro membro e está resolvido. 10 elevado a menos 1,3. Agora, eu preciso saber também quanto que é o valor no tempo T1, no instante T1. Veja que a altura dele aqui no gráfico está, olha, 0,5, 0,4, 0,3 negativo. Aqui nós estamos ainda nos negativos. Então, no instante T1, logaritmo de X na base 10 vai ser menos 3 décimos, menos 0,3. E com o giro resolve-se um logaritmo. 10 elevado a menos 0,3 tem que ser igual a X. Giramos e chegamos no X. X no primeiro membro é igual a 10 elevado a menos 0,3. Veja que aqui eu só troquei de lado. Então, a gangorrinha manteve o equilíbrio. Como saber quantas vezes o segundo é maior que o primeiro? Aqui que é o pulo do gato. Mas tem uma ferramenta em matemática que chama-se regra de 3 que é muito útil. Você pode comparar, por exemplo, para saber quantas vezes aumentou. Você pega o primeiro aqui, que é 10 elevado a menos 1,3 e compara ele com 1. 1 por quê? 1 inteiro. E aí o que eu vou achar aqui, eu vou saber quantas vezes aumentou. O 10 elevado a menos 0,3 compara com X. Regra de 3 simples. Por que regra de 3? Porque nós temos 3 valores e queremos achar o quarto valor, que é o valor do X. Veja, aquele primeiro lá está para um inteiro, assim como esse último está para quantos inteiros? Vamos ver. Esse vai aumentar. Aumentar porque nos negativos acontece ao contrário. Embora o expoente tenha um módulo menor, o valor é maior. Se você deve 1,3 e se você deve 0,3, quem deve 0,3? É mais rico, porque deve menos, né? Então, aqui está aumentando. E nós sabemos que aqui também vai aumentar. Então, é regra de 3 simples, cujas grandezas são diretamente proporcionais. Assim, você multiplica cruzado, porque em regra de 3 sempre se cruza alguma coisa. Então, esse multiplicado por X, 10 elevado a menos 1,3 multiplicado por X, precisa ser igual a 10 elevado a menos 0,3 vezes 1, que é 10 elevado a menos 0,3 mesmo. Isolando o X, esse que está multiplicado, eu mando para o segundo membro dividido. Eu posso pôr um em cima do outro, ou eu posso pôr dividido. Ele está multiplicado, chega lá do outro lado, dividido. E em divisão de potências de mesma base, a base é a mesma, 10, 10, você conserva a base e subtrai os expoentes e diminui os expoentes. E aqui que é importante você lembrar que na regra tem, você conserva a base e subtrai os expoentes, olha o sinalzinho de subtração. Mas o que acontece? Esse menos por esse menos dá mais. Aí fica menos 0,3 mais 1,3, porque menos por menos, mais, sinais iguais, resultado mais. E quem tem 1,3 e tira 0,3 fica tendo só 1. 10 elevado a 1 é 10. Alternativa correta, letra D de Deus, bondoso Deus que abençoe a mim, que abençoe a você e que nos abençoe a todos. Espero muito que você tenha gostado dessa videoaula. E se você tiver gostado, dá o seu joinha aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Vamos compartilhar conhecimento. Espero muito que você tenha também sucesso nos estudos e na vida. Fique com Deus e muito obrigado por ter assistido a essa videoaula. sucesso! Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, curte o canal do Vovó e dá um like. Aqui é bom estudar, vem que é bom aprender, e para facilitar, eu vou ajudar você.